Um festival itinerante que vai percorrer os cinco municípios do Val do Minho. O objetivo é que os grupos amadores conheçam o trabalho que está a ser desenvolvido pelas Comédias do Minho com todos os grupos. Cada município apresentava o seu espetáculo num contexto diferente. E surgiu a necessidade porque era necessário que haver um momento, existir um momento em que todos os grupos estivessem presentes e apresentassem um espetáculo não só uns para os outros, porque é importante que todos se vejam uns aos outros. Isto porquê? Porque fazendo parte de uma região como o Val do Minho e às vezes não têm a noção do que é que aquele grupo está a fazer ou o que é que o outro grupo está a fazer, então formam-se pequenos nichos nos municípios. E foi uma forma que se arranjou de juntar todos os grupos, todos poderem ver uns aos outros, todos poderem aprender uns com os outros e de certa forma também torná-los mais interessados neste trabalho de teatro ambador. Os nossos atores são encenadores desses grupos e dinamizam a atividade desses grupos e nós trabalhamos a programação com os grupos, os textos, os apoiamos muito e como já temos esse trabalho há alguns anos, entendeu-se este ano que era a altura de fazer um festival com todos e portanto cá estamos a ver as peças, o resultado deste ano de trabalho deles. A total estão a ser apresentados cinco espetáculos diferentes que desafiam o público e os próprios atores que querem fazer sempre mais. A ideia é também levar as pessoas a viajar pelo Val do Minho e a conhecer o Val do Minho. Cansativo este projeto, aliciante? Aliciante, cansativo também, sem dúvida, mas muito aliciante. Aliciante e prazeroso também, se assim posso dizer, porque é fantástico nós podermos reunir este... porque a grande força da Comédia do Minho é o povo, são as pessoas que nos veem, são as pessoas que trabalham connosco. Essa sim é a nossa grande força. Podemos dizer, ah, mas existe a companhia de teatro. Claro, também existe a companhia de teatro, mas o que faz este projeto resultar, e resultar tão bem, é a força das pessoas. O primeiro espetáculo foi muito interessante, um espetáculo de teatro ambadorcoirense, um texto do Lorca, muito exigente, até para grupos profissionais, e percebeu-se já que o trabalho que se desenvolve, que as comédias desenvolvem com eles, está começado a dar frutos já a um nível já considerável. Há uma competência artística, humana, um empenhamento dos grupos, e portanto a expectativa é que o resto do festival seja assim, e acho que se vai cumprir. Este é o primeiro festival deste género, mas as Comédias do Minho são um projeto cultural que tem vindo a dinamizar e a ensinar desde o público escolar até aos participantes mais velhos. Mas é nas escolas que começam o trabalho de educar para a cultura teatral. As ações da companhia de teatro, do nosso projeto pedagógico e do projeto comunitário, do qual fazem parte os grupos amadores, nós chegámos a mais de 12 mil pessoas no Val do Minho. Isto é 19,5% da população total, ou seja, neste momento, duas em cada dez pessoas no Val do Minho já são ou participantes ou público das comédias. Isto é uma mais-valia de futuro, lembrando que metade desse número é do projeto pedagógico, portanto metade são os alunos da comunidade escolar. Neste momento não há uma única turma do Val do Minho que não tenha sido apanhada na rede das comédias. Um projeto cultural que cresce e vive diariamente do teatro e para o teatro. A perna das poupanças pode-me tocar e...